Ela está toda... Juju, percebeu? Dá uma olhada, tira uma linha da doutora Emília hoje, que linda que ela está diferenciada. Boa tarde, doutora. Diferente. Tem algo aqui bonito, aqui verde, depois tem no Cica das Quantas, um negócio aqui prendendo aqui. É, a gente vai inventando, né? Para a Juju comentar. A Juju comenta, é ela que sempre... Parece um alfinete, as alfinetadas e Esper. A Juju trabalhou vários anos com o grande, esse livro, a Ronaldo, o Esper, ela prendeu tudo de moda. Grande, grande Juju, muito querida. Doutora, uma boa tarde, vamos então à primeira pergunta. Vamos lá, vamos lá. Já com esse visual bonito, atenção então. Olha. Henrique Alves em Diaroba, pago condomínio por boleto bancário, vencimento dia 15, acontece que tenho problemas para quitar o débito no vencimento por causa da data em que recebo o meu salário. Tentei negociar com o síndico, a mudança na data de vencimento, mas não consegui. Ué, há alguma legislação específica que me garanta a possibilidade de mudar a data do vencimento para que eu não precise pagar a taxa sempre com multas e juros, doutora? Olha, que pergunta interessante. Boa tarde a todos, né? Que pergunta interessante do Henrique. Eu acho que outras pessoas também passam por isso. Então, Henrique, não tem uma legislação específica para isso. Não é o síndico que por si só pode resolver. Mas direito, eu sempre digo que é uma questão de bom senso, né? Digamos, uma reunião ordinária ou extraordinária, ordinária do condomínio, revisando aí, quem sabe, a convenção, um ajuste, não para aquele, mas dando uma opção. É possível, mas a legislação é meio rígida nesse ponto. Mas quando se está em acordo, logicamente pode-se chegar a atingir a isso. Mas não tem legislação que proteja essa mudança, mas o condomínio acaba ficando realmente com esse problema. Eu acho que seria uma coisa de sentar e ver isso em uma convenção, em uma reunião de condomínio. Beleza, doutora. A Juju está cantando aqui no meu ouvido, dizendo que você está com uma sobreposição sensacional e muito feliz. Você foi feliz nesta combinação. Ela diria assim, ela falou para mim, Serginho, está harmoniosa. Eu diria harmoniosa. Meu Deus do céu. É, não, é verdade. Não, a Juju é show, né? Estou te falando, mas está... E você sabe transmitir tudo muito bem. Sim, ela tem o conhecimento e a gente transmite aqui. Transmite, perfeito. Mas está mesmo. E o melhor de tudo é que é real. Vamos lá. Obrigada. É verdade. Alex Matos, bairro Luzia. A mulher do falecido tem direito a ficar com uma casa de residência do falecido, mesmo existindo filhos do primeiro casamento? Boa, Alex. Olha, Alex. Olha aí, outra pergunta interessante. Eu já digo o seguinte, o cônjuge sobrevivente, quando só existe um único bem, mesmo que venha de... Esses bens já houvessem, né? É importante dizer uma coisa, o cônjuge sobrevivente tem direito de habitação. Ele pode não ter até o direito de ficar com aquela casa, mas enquanto vivo ele tiver, ele pode ficar morando ali. Os filhos precisam entender isso, são filhos, às vezes, do primeiro casamento, que não entendem, que quer logo... Então, o direito de habitação é assegurado pela lei, tá? Dependendo do regime de bem, se esse bem foi adquirido depois, tudo isso deve ser analisado no caso acaso. Mas o direito de habitação é sagrado ali para o cônjuge sobrevivente, ou seja, para o viúvo ou viúva. Perfeito, querida. E vamos então para a última desse primeiro bloco, João Santos, São Cristóvão. Formal de partilha pode substituir a escritura... O que é que significa formal de partilha? Pode substituir a escritura de compra e venda de aluguel? Pronto. O que deve ser isso? Contrato formal? É, eu vou explicar. Contrato de partilha, é isso? É, contrato... É uma espécie... Formal? João, né? Que pergunta. Isso, João. Então, Serginho, formal de partilha, né? Eu acho que ele está na dúvida, porque formal de partilha é uma coisa, escritura é outra. Formal de partilha, normalmente, é quando o inventário finaliza e chega no momento da partilha determinada pelo juiz. Aí chama formal de partilha. É como se fosse assim, pronto, acabou tudo, já está tudo certo, fulano vai ficar com isso, fulano vai ficar com isso, e lista. Por isso que chama formal de partilha. Quem vai ficar com o quê? Substitui a escritura? Não substitui, mas eles são equivalentes. São equivalentes, porque no final da história, se chegou ao formal de partilha é porque o inventário acabou já. Já é para dividir os bens, os lotes, as partes, entende? Mas eles são equivalentes. Não substitui, mas equivalente pode realmente ter uma eficácia muito grande. Eu não sei exatamente qual é o objetivo dessa pergunta, mas eles não são, não substituem, mas são equivalentes. Ou seja, tanto um quanto o outro diz que houve um inventário e passa essa legitimidade. Eu valeu, querida. Nossa parceira de segundas e sextas, doutora Emília Correia, ela está de volta com mais uma pergunta. Doutora, por favor, Luísa Silva Orlando Dantas. A manutenção do plano de saúde é garantida aos aposentados por invalidez? Pronto. Então, Luísa, veja, a pessoa se aposentou por invalidez e se ela se aposentou por invalidez, essa garantia que ela tinha antes, quando estava, digamos assim, na ativa, deve e é concedida. Então, tem sim. Se alguma coisa mudar nisso, ela pode, inclusive, retomar. Se o empregador não quiser, pode indenizá-la, mas tem sim essa garantia. Beleza, e mais uma pergunta aqui do Renato Lima, agora, doutora, do Marcos Freire 2. Sou vendedor de consórcios, minha ex-mulher é funcionária pública federal, tenho uma casa, dois apartamentos, um carro e ações de grandes empresas. Tudo de herança e um salário muito superior ao valor que eu recebo com a minha atividade. Temos um filho que ficou doente e ela ingressou em juízo para me obrigar a custear o tratamento do nosso filho. Pago religiosamente a pensão e ela entrou com uma ação tentando com isso alterar o valor. Já vendi o meu carro e não tenho mais o que vender para arranjar dinheiro. O que posso fazer? Uma ótima pergunta, Renato, para a doutora Emília. É verdade, Renato. Olha, é bom deixar essa informação, esse alerta. Nem só é o homem que vai prestar a pensão alimentícia ou vai colaborar. Quando a mãe e o pai trabalham e se a mãe tiver uma condição melhor e o pai comprovar que está em uma situação difícil, vai ter que equacionar isso aí, porque a responsabilidade é dos dois. Então, logicamente, eu aconselho que ele busque a justiça, mostrando a situação dele real, mostrando que ele não pode mais dar além daquilo que ele está dando, até porque também a mãe tem uma condição adequada e não pode exigir isso dele quando ele não tem a condição econômica devidamente comprovada para aumentar a pensão. A responsabilidade é a obrigação, ele já está cumprindo. E se ela não entender, ou ela entra pedindo aumento e ele entra dizendo que não tem condição. Isso é bem possível e às vezes a justiça, o juiz mantém o que ele pode. E acredito, Renato, possa provar isso com alguma facilidade. Com certeza, com certeza. E entender também, há situações muito díspares, quando a mulher, só rapidinho, né, doutora? Porque eu já passei muito por esse tipo de situação, ela está numa melhor condição que o homem. Então, ela tem essa obrigação nesse sentido, né? Com certeza. Você tem uma condição que eu... Tem condição, tem inclusive situações que quem paga a pensão alimentícia, quando os filhos estão com o pai, é a mãe. É a mãe, é a mãe. Porque a mãe tem qualquer condição. O pai tendo a sua obrigação, mas a mãe também, né? Exatamente. Ela não pode se omitir. É por aí. Bem legal. Vamos agora com a Júlia Matos, do Santa Maria. Estou com um problema e me falaram que eu tenho que entrar com a habeas data. Mas qual o conceito de uma ação de habeas data? A gente conhece mais habeas corpus, que tem muito. Isso, Júlia. A habeas data conta pra nós, doutora. É isso, Júlia. É, habeas corpus, todo mundo ouve falar, né? Notícia, tal, tal. Habeas data é um direito que todos nós temos, que a Constituição dá, Serginho. Quando a gente precisa de informações, dados pessoais, muitas vezes, que estão sendo negados. Então, você entra com um pedido de habeas data pra conseguir exatamente informações que te diz respeito e que está tendo dificuldade. Então, é também um caminho pra você conseguir isso em instituições, em empresas. É importante que as pessoas saibam disso. Habeas data. E a gente sempre aprende contigo, doutora. Isso é bom. Que legal, coisa boa demais. Só lembrando, todo sábado, arroba aí, Emília Correio Oficial, o café mais agradável do sábado é com ela, sempre com ela. É isso aí, querido. Obrigada, viu? Muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Até segundo.